A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, Charlie! Re-enviar UAB e Bingo Fuels. RTV for resupply. Reloading! Enemy cruise missile incoming! For a veto on station, ready to reload. For a veto on station, overtax. Re-enviar UAB. Re-enviar UAB. Re-enviar UAB. Re-enviar UAB. We're in control. Re-enviar UAB. Tearing us out. Re-enviar UAB. Re-enviar UAB. We're on Charlie, stand by Enemy UAV, overhand I'm going to take an echo, we're holding Charlie We pulled ahead We're getting hit That one's gone That one's gone Friendly UAV, overhead Friendly Cavs, UAV, and Allied cruise missile, right Enemy cruise missile, incoming Enemy UAV, overhand Enemy UAV, epic Enemy UAV, overhand Enemy kaldemat Crime O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?